Leonardo Espantado Guerreiros se aproximam do pântano da matança Essa luta me deixa um pouco nervoso Assustador demais pra você? Sua maldade acaba agora Começou Sua maldade E aí, aprendeu com o mestre? Sua maldade Sua maldade Sua maldade Sua maldade Estou chegando, rapaziada Minha vez Hora do castudo Leonardo venceu Essa foi na mosca Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez O que é isso?